Como é que você Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogo na história num poço sem fundo Destrui os sonhos que eu sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelar, voando cirurgue Curtindo da manada, solda no pinote E você de bombeira sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelar, voando cirurgue Curtindo da manada, solda no pinote E você de bombeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor não é brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juiz Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogo na história num poço sem fundo Destrui os sonhos que eu sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelar, voando cirurgue Curtindo da manada, solda no pinote E você de bombeira sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelar, voando cirurgue Curtindo da manada, solda no pinote E você de bombeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor não é brincadeira E a gente na tribuna Só pra você Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era sem paixão De uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão forte assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não vinha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida Chora, me liga, ignora meu beijo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, ignora pelo meu amor Pede por favor, só pra você chegou aqui pra cantar Chora, me liga, ignora meu beijo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, chora, chora Chora, me liga, ignora meu beijo de novo Pede por favor, só pra você chegou aqui pra cantar Não era pra você Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era sem paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão forte assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com o outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor, agora eu vou por ti na pinta Chora, me liga, ignora meu beijo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, ignora meu beijo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, ignora pelo meu amor Pede por favor Só pra você chegou aqui pra cantar Chora, me liga, ignora meu beijo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, ignora pelo meu amor Pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Só pra você chegou aqui pra cantar Chora, me liga, ignora meu beijo de novo Aunque a veces por ser lausa no te quero Aunque a veces no me entende, estoy tentando Querer tu lo más perfecto, lo más lindo que yo tengo Aunque peleemos, tu eres todo Lo que necesito, la luz de mis ojos Aunque peleemos, siempre vuelvo A buscar mi abrigo, de si a ti a quien quiero Eres mi celosa hermosa Aunque peleemos, no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar, será otra vez de ti Eres mi celosa hermosa Eres mi celosa hermosa Eres mi celosa hermosa Aunque peleemos, no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar, será otra vez de ti Eres mi celosa hermosa 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 Amém 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 Por alguien que ni sé quién es ¡Pum! No te dejes llevar por todo lo que dicen Y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así sabrás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que soce en el mundo mi amor y paz Que semancha sus malas no se va amor Te peço de joelhos no me dé adeus Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así sabrás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que soce en el mundo mi amor y paz Que semancha sus malas no se va amor Que semancha sus malas no se va amor Para todo el Paraguay con mucho cariño Sopra José y Martín Buenísimo Martins. 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 E se com o outro tu te vas, no me importa um carajo porque sei que volverás E se com o outro tu te vas, no me importa um carajo porque sei que volverás E se com o outro pasas o rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los quatro E se com o outro pasas o rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los quatro Yo te acento el trato, e lo hacemos o rato, e lo hacemos o rato, e lo hacemos o rato, e lo hacemos o rato E esta es una más de Martín y su cumbia, Fri y Sopra vosé para todas las fiestas Martín y Sopra vosé, atención, muchas gracias, se queda con Sopra Gracias Luisinho Simbora a bailar Simbora a Favir Sopra vosé, chocada Ah, eu já não sei o que fazer, duro pé capado com o salário atrasado Ah, eu não tenho mais onde correr, já fui despejado quando levou meu carro Agora eu vou conversar com ela, será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade, se é dinheiro ou amor ou publicidade Eu não tenho carro, não tenho tempo, e se ficar comigo é porque gosta do meu lepo Ah, 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 o lepo lepo é tão gostoso quando eu aguullá Ah, 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 eu já não sei o que fazer, duro pé capado com o salário atrasado Eu não tenho mais onde correr Já fui despejado, banco levou meu carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro ou amor ou publicidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta O meu ah, 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 ah O levo levo é tão gostoso quando eu ah, 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 ah O levo levo é tão gostoso quando eu ah, 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 ah Valeu!